O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil tem que sair da presidência da República imediatamente. O que é o Brasil? O que é o Brasil? A gente tem que colocar todas as nossas energias para derrotar Bolsonaro e a sua política para já. E isso se faz com mobilização, com articulação popular. Se a gente for ter uma expectativa demasiada com os instrumentos ou com as instituições burguesas para essa derrota, a gente pode estar cometendo um grande erro. Até porque, na aplicação da agenda ultraliberal, se reúne a extrema direita e a direita liberal que se fantasia de centro para a aplicação da mesma agenda de desmonte. E uma parcela significativa dessa direita que se fantasia de centro é quem domina a orientação de parte das instituições brasileiras. Apostar e trabalhar pela organização popular para que o povo derrote Bolsonaro, na nossa avaliação, é o melhor caminho. Então, a militância do PSOL ainda vai tomar essa decisão, seja no Congresso em setembro ou na Conferência Eleitoral no próximo ano. Eu coloquei meu nome à disposição como pré-candidato presidencial, com o apoio de um conjunto de forças políticas do partido. E essa pré-candidatura nasce com três tarefas imediatas. A primeira delas, mostrar que você pode ser pré-candidato sem terceirizar todas as suas expectativas para a via eleitoral para o ano que vem. Segundo, um programa anticapitalista dialogado com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, que tenha a capacidade de ser não sectário, mas que tenha radicalidade política e que seja popular. Nós não podemos nos esconder debaixo da mesa. Nós temos que nos apresentar por completo. E a terceira tarefa, a gente não vira as costas para esse sentimento de unidade na esquerda, que a vanguarda mais ampliada ou aqueles que rejeitam o governo de Jair Bolsonaro pedem. Mas a gente não aceita ser capturado pela direita liberal, que se fantasia de centro. Não cabe nessa mesa Dória, Mandetta, Moro, Paz, Maia, Lehmann e companhia. É um programa de esquerda que não tem medo de dizer que é anticapitalista e que está à disposição do fortalecimento da estratégia socialista. Olha, eu acho que tem muito espaço no Brasil para o fortalecimento da esquerda radical. Cada vez eu vejo mais uma moçada, as juventudes, se mobilizando, se organizando para defender a estratégia socialista. E digo mais, a gente só consegue superar Bolsonaro e aqueles que lhe dão sustentação com um projeto que seja da esquerda radical. Porque hoje sustenta Bolsonaro a agenda ultraliberal de desmonte nas suas garantias sociais, a agenda de ampliação do Estado penal policial punitivo e os fundamentalismos diversos. Sem um projeto radical, você não enfrenta isso, você não derrota essas estruturas. Essa é a tarefa do pessoal, essa é a tarefa da esquerda radical. O fortalecimento da estratégia socialista para a superação desse capitalismo bolsonarista. Por isso, nós não podemos ter medo de defender um programa anticapitalista. Então, a proposta inicial do Manifesto é muito mais do que isso. Quem quiser conhecer é só buscar o Manifesto Glauber. Eu vou fazer um resumão. Primeiro eixo, derrotar o rentismo e o neoliberalismo. Estatização do sistema financeiro, referendo o revogatório das medidas de privatizações e contra-reformas. Segundo, derrotar o latifúndio e a política de destruição ambiental com uma alteração do modelo atual, que é o agroexportador, para um modelo de fortalecimento da agroecologia e da agricultura familiar, proteção do conjunto dos nossos biomas. Terceiro, fortalecimento do serviço público nas suas garantias sociais, super SUS, universalização na área de saúde e educação públicas, fazendo o enfrentamento aos interesses do setor privado da área de saúde e educação. Nós não podemos naturalizar que, no período de uma pandemia, a gente tenha agora bilionários da saúde privada. Isso é um absurdo. Isso tem que ser enfrentado para fortalecer o público. E, quarto, enfrentamento ao racismo estrutural, à LGBTfobia, ao machismo e ao capacitismo, com planos decenais dialogados com o conjunto das forças e movimentos sociais que vêm fazendo esse enfrentamento já também há tempos. Então, agradecer pela entrevista. Repetir que a gente está passando por um momento muito difícil. Eu já falei sobre isso, mas quero aqui repetir. Hoje, no Brasil, a nossa mobilização de rua é por uma necessidade política, não é por um capricho, um desejo. É por sobrevivência. Mais de 116 milhões de brasileiros passando por algum tipo de insegurança alimentar. Milhões de pessoas com fome, como eu já disse. Mais de 460 mil pessoas que faleceram por conta da política de morte do governo federal. E o povo está mobilizado. O dia 29 foi um sucesso. Já tem mobilização chamada para o dia 13. e já tem também uma ampla mobilização nacional para o dia 19 de junho. Vamos firmes para fazer a derrota dos fascistas de plantão. Viva a luta socialista, abaixo ao capitalismo.